Galera, acabou de passar um temporal aqui em piúma, eu achei que o ninho ia desmanchar, tá ali o macho, ó, todo molhado, a fêmea mais em cima ali, não sei se tá dando pra pegar ela aí, por sorte o ninho resistiu, os filhotinhos já tão bem crescidinho, tá ali o macho dando a inspecionada ali, eu achei, o vento foi tão forte que eu achei que ia derrubar a orquídea dali, ela tá fixada no pé de araçá, né, mas ainda bem que o ninho foi muito bem construído, não sei se tá dando pro ver aí, ainda tá dando trovoada, o macho agora subiu, caiu os dois, ó, muito molhado todos os dois, ó, o vento, ó, sinceramente eu tô preocupado, lá o fundo já tá formando até um arco-íris, olha lá que bacana, ó, flagrante aí da formação de um arco-íris, ó, essa parte branca que aparece aqui, galera, na parte esquerda da tela aqui, é porque eu tô filmando do outro lado da janela aqui do meu quarto, se eu tivesse ali fora, com certeza, né, eles não tinham nem feito esse ninho aí, tá lá o arco-íris ao fundo e o casal ali inspecionando o ninho, Olha que cena maravilhosa essa Espero que dê para registrar Esse arco-íris todo Ficou muito bacana aqui o visual Lá foram eles atrás de alimento com certeza Bom, um dia depois do temporal Vim aqui ver como é que está o ninho Vou dar uma olhada aqui Como é que está Os dois filhotinhos aqui Não quer pegar o foco de jeito nenhum Pode observar aqui Agora deu foco Estão bem emplumados né Já pegando ali a coloração As peninhas Estão bem grandinhos já Já estão com oito dias de nascido hoje A próxima oito a dez dias Estão bem grandinhos Vou ver se eu filmo aqui pelo menos uma vez por semana Já está registrando o tamanho deles E pode acontecer de um dia eu vir aqui E já não ter mais ninguém no ninho Quando estiver emplumadinho já vão acompanhar os pais por aí Estou muito contente que esse ninho não tenha caído ontem Como vocês viram aí Sacudiu muito no vento Vocês viram aí um pedacinho da chuva Como que foi forte ontem Mas é isso aí Vamos continuar acelerando o vídeo Os filhotinhos já estão bem crescidinhos Já dá para perceber que eles já estão Vindo aqui fora Praticamente colocando a cabeça lá de fora Para o pai tratar Olha lá Já estão bem emplumadinhos Daqui a pouco eu vou Eu vou lá fora Eu vou filmar mais de perto Já estou bem emplumado Agora chegou a vez da mãe Olha que cena bacana Eu vou filmar mais de perto O pai já saiu atrás De mais alimento E a mãe está ali Nesse momento Ela está limpando Os filhotinhos Foi embora Vou lá fora Vou filmar eles Mais de perto Agora Bom A gente viu aí O pai e a mãe Tratando o filhotinho Já estão colocando a cabeça Aqui por lá de fora Do ninho Vou ligar o flash Aqui Vamos ver aqui A cor da plumagem Neles Cadê o foco Não quer dar foco Poxa Pera aí Olha se eu consigo Olha lá Que coisa linda Olha aí Já estão bem crescidinhos Hoje faz 15 dias Que eu vim aqui Pela primeira vez Para ver eles Depois que nasceram Estava bem pequenininho Hoje completando 15 dias Olha aí Que gracinha Olha Eu acredito que Mais uma semana Ele já deve estar voando Vou tentar Acompanhar mais um pouco Mas Está valendo A pena A oportunidade De estar gravando Esse vídeo Para vocês É muito gratificante Vamos ver aqui Galera Como é que está Os frigatinhos Depois de mais Alguns dias Estão bem Emplumados Já Quer dar foco Olha aí Já estão Totalmente Emplumados Acredito eu Que Hoje é uma terça-feira Acredito eu Que até o final de semana Com certeza Já vão Acompanhar os pais Para o primeiro voo Eu não sei Se eu vou conseguir Registrar esse momento Mas Fica aqui Mais um registro Deles Vamos torcer Para Que o primeiro voo Deles Seja Bem tranquilo Lembrando que Após sair daqui Eles não voltam Mais para cá Cada um Procurar Seu Seu rumo Com papai e mamãe Até Se desgarrarem Vamos ver Se eu consigo Filmar esse momento Vamos acelerar O vídeo Mais uma vez Eu saí Dali Agora Como vocês viram Acabei filmando Os filhotinhos Já bem Emplumados Agora a gente Viu o macho Ali Fazendo a limpeza Dos filhotes Ali em cima Voou Já foi procurar Mais alimento Eu mal Acabei de sair Dali Galera E a fêmea Já está lá Tratando Dos filhotinhos Já dou um zoom Aqui Olha lá Agora Você vê Como é Que é o mundo Animal Eles colocam O bumbum Para fora Lá Né E ela Faz a limpeza Que é para Não dar Formiga Ali no ninho Né E outros Insetos Isso aí É natural Mesmo Dos pássaros Né Algumas espécies Né Primeiro 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 Veio o macho Deu comida Fez a limpeza E agora A gente acabou De ver A fêmea Fazendo o mesmo Papel Você vê Que eles Dividem A tarefa Tanto na construção Do ninho Do ninho Nos cuidados Com os filhotes Alimentação Limpeza Eu volto a falar Galera Tá sendo muito gratificante Registrar isso aqui Uma coisa Maravilhosa Eu não sei o tamanho Que vai ficar Esse vídeo Aí Eu vou tentar Acelerar o máximo Né Eu espero Aí Já vou pedir Logo aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Mesmo desse vídeo Porque Sinceramente Deu muito trabalho Foram dias E dias Já tá aí Praticamente Com quase Trinta dias Né Eu registrando Os pedacinhos Aí Eu espero Que vocês tenham gostado Tenham tirado Algum proveito Dessa Desse nosso vídeo Se você ainda Não é inscrito Eu lhe peço Que se inscreva No canal Compartilhe Com seus amigos Deixe um like Para fortalecer O nosso canal E Não esquecendo De ativar O sininho Aí Para você receber Novas notificações De vídeo Eu vou dar Uma pausa Aqui Vou ver Se eles vão Voltar Senão A gente Vai continuar Acelerando O vídeo Aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.